Talvez esse seja um dos temas mais inesperados que a gente vá discutir se alguém há 10, 15 anos atrás estivesse sentado organizando esse evento. Ter a felicidade de ver que pela primeira vez num evento corporativo, sobre mercado de capitais, a gente está discutindo um assunto que é tão estratégico, porém de transformação tão lenta, é realmente um privilégio, uma emoção muito grande. Eu acho que a pergunta que traz esse tema é por que a gente precisa discutir? A resposta começa de uma forma muito simples, dizendo a gente precisa discutir primeiro porque essa não é uma discussão social neste fórum. Essa é uma discussão de âmbito empresarial, de âmbito corporativo, de âmbito estratégico. Então é muito importante que essa discussão aqui ela seja muito pautada e raciocinada por todo mundo, seja aqui no palco ou na plateia, a partir de um ângulo empresarial. E todo esse ângulo começou a ser construído no Brasil há cerca de 15, 20 anos atrás, quando, de forma geral, o Brasil começou a se tornar uma nação muito mais integrada com o mundo, o fluxo de informação aumentou consideravelmente, o fluxo de pessoas aumentou consideravelmente, a vinda de organizações para o Brasil e a ida de executivos brasileiros para fora aumentou consideravelmente, a ascensão da classe C e D, respectivamente, para as classes B e C, a presença da mulher no mercado de trabalho de uma forma muito mais incisiva e, portanto, sob a ótica de cargo e salário, entre outras ações que geraram a discussão do porquê da presença e o porquê da importância de determinados grupos, de determinadas tribos na sociedade brasileira, e, de novo, sempre trazendo aqui para o âmbito corporativo. Essa discussão, em grande medida, ela é muito pautada a partir de uma discussão de igualdade. E isso a gente precisa colocar de lado aqui. A discussão que a gente quer ter aqui é a partir do ângulo de competitividade. Eu gosto de fazer, usar dois ou três exemplos para deixar isso muito claro. Há 20 anos atrás, uma incorporadora, se fizesse um lançamento imobiliário, o arquiteto, o time de marketing, entre outros departamentos envolvidos, eles basicamente pegariam um perfil de comprador. Homem, branco, 40, 50 anos de idade, região sul-sudeste, heterossexual, pai de família, casado, católico. Era essa a lógica de construção de um perfil para se pensar um produto imobiliário. 20, 25 anos depois, chegando hoje, com o crédito disponível há 20, 25 anos, em termos de financiamento, com uma população que é mais diversa em termos de perfis sociais, não é mais possível pensar só neste perfil para se pensar um produto imobiliário. No momento em que a gente recebe, numa parada LGBT em São Paulo, alguma coisa entre 500 mil e 1 milhão de pessoas, você não pode mais ignorar esse mercado consumidor. No momento em que a mulher começa a ganhar espaço econômico relevante e de poder decisório nas empresas, o que significa que, economicamente ativa, ela se torna também mais relevante, você não pode mais ignorar esse perfil no processo de venda. E o mais curioso dessa discussão é que, apesar de lógica, as pessoas acabam sendo enganadas, enganadas de uma forma inconsciente, pelo tratamento que ela dá nessa discussão. É o que a psicologia chama de preconceito inconsciente. Você não é preconceito de forma culposa ou dolosa, mas você é preconceituoso porque o teu cérebro faz pequenas sinapses que acabam esquivando você do processo de igualdade ao tomar uma decisão. Isso parece distante da realidade de todo mundo, mas não é. A gente estava conversando há pouco, alguns estudos científicos mostram de forma muito clara que, num processo de contratação, quando você pega dezenas de currículos analisados por um grupo, e esses mesmos currículos analisados por um grupo parecido, e você tampa nome, você tampa sexo, você tampa idade, você tampa a escola de formação, o resultado é completamente diferente. Completamente diferente. Isso, em grande medida, explica o porquê que, por exemplo, a mulher acende muito pouco economicamente nas empresas. Porque na minha tribo, homem, branco, heterossexual, etc., etc., eu acabo optando por mais membros da minha tribo. O processo de inclusão da diversidade é muito complexo. Qual é o problema disso nos negócios? O problema disso nos negócios é que, ao tomar uma decisão, pensando nesses perfis, se você é dominado no processo de inclusão por um perfil, você acaba tendo um problema enorme. Vamos pegar um exemplo prático. Há cerca de seis meses atrás, um produto, um papel higiênico, foi lançado no mercado com a cor preta. E o mote utilizado na campanha de marketing, é o mesmo mote utilizado por um grupo americano negro no processo de luta pelos direitos dos negros nos Estados Unidos. O que aconteceu é que essa marca e esse produto foram destroçados, massacrados pela opinião pública. Minha pergunta é, será que as pessoas que fizeram esse produto falaram eu não me importo com o negro, eu vou lançar isso dessa forma? Evidente que não. Mas talvez tenha faltado um negro no processo decisório para olhar e falar, cara, isso me afeta. Se me afeta, afeta o meu perfil, que faz parte do mercado consumidor. Então, pessoal, eu queria deixar muito claro que a nossa discussão aqui não é uma discussão social, é uma discussão de negócio. E aí eu quero deixar uma provocação para então apresentar os nossos dois convidados e então vocês ficarem com essa provocação na cabeça. Pensem em suas empresas ou em outras que têm como um dos principais públicos a mulher, quantas mulheres compõem o Conselho de Administração? Se você me disser que isso não é relevante porque se o Conselho tem seis pessoas, são seis homens, eles conseguem se colocar no lugar das mulheres, me desculpa, você está cometendo um erro. E a psicologia explica isso, não é a minha opinião. Se você analisar o Conselho de Administração da grande maioria das empresas expostas à mulher como um dos perfis do processo decisório de compra do produto ou de serviço, você vai observar que a grande maioria absoluta não tem mulheres no seu Conselho. Evidente que essa discussão deveria se expandir para vários outros grupos, outras tribos, mas a gente optou aqui, em função de várias discussões que a gente tem no âmbito do Ibre, a focar na mulher nesse momento. E por causa disso a gente trouxe duas pessoas aqui que eu queria apresentar para vocês. Do meu lado esquerdo, a Juliana, que é conselheira em diversas empresas brasileiras e faz exatamente esse papel. Eu queria ressaltar aqui, em especial, Arezzo, Renner, Duratex e a EDP. E do nosso lado direito, o Rui, que é CEO do Great Place to Work. Por que essas duas figuras? A Juliana é um exemplo muito claro e vivo do porquê da importância da mulher. Não porque a mulher é melhor que o homem, e não porque a mulher tem que ter 50% do conselho, o homem 50%, não tem nada a ver com isso. Mas a Juliana consegue representar, do ponto de vista prático, exatamente o que tem sido essa caminhada, dessa transformação que tem sofrido a gestão no Brasil. E o Rui consegue trazer para a gente dados práticos que fazem com que as nossas opiniões pessoais, em grande medida, baseadas em preconceitos inconscientes, adquiridos ao longo da nossa formação enquanto pessoa, serem destronados, porque os números não mentem. E uma das grandes funções do Great Place to Work é transformar opiniões em números, e esses números, então, representarem o processo de gestão nas empresas. Eu queria convidar, então, o Rui, para começar a provocar um pouco a gente com números. Na sequência, a gente traz a Juliana para a discussão e abre toda a discussão para a plateia. Obrigado. Tá joia. Bom, pessoal, boa tarde a todos. Obrigado. Bom, depois dessa prévia aqui do Diego, ficou difícil para a gente, não é, Juliana? Já fez aqui um começo, meio e fim. Vamos ter que subir o nível aqui para poder acompanhar. Obrigado. Parabéns aí pela exposição. Bom, pessoal, eu trouxe dois livrinhos aqui para sortear para a gente no final. Então, se puder, a magda e a equipe passar, pegar os cartões, alguma coisa, para a gente fazer o sorteio no final da apresentação. Tá bom? Beleza? Bom, pessoal, eu preferi fazer uma apresentação bem general, que é a minha formação na engenharia de produção, com bastante números, para a gente tentar ter dados para subsidiar essa conversa. Tá bom? Então, acho que já está aí, não é? Então, vamos lá. Tem bastante coisa, mas eu vou passar rápido. Então, primeiro, temos uma situação de igualdade? Não sei se vocês já viram essa data aqui, 10 de abril. Isso aqui é uma pesquisa global que existe. Ah, e todas as áreas, eu estou citando a fonte para subsidiar esses dados. Alguns são da nossa pesquisa, outros de outras pesquisas. O que é esse 10 de abril? 10 de abril é uma média mundial do tempo que as mulheres trabalham de graça no ano. Então, do dia 1º de janeiro até dia 10 de abril, as mulheres trabalham de graça, porque existe uma diferença salarial com os homens. Então, as que estão aqui presentes, não sei se vocês tinham essa informação, mas é importante... Claro que a média geral mundial, tem muitas diferenças. Se a gente quiser piorar um pouco a informação, 7 de agosto é a data que as mulheres negras trabalham no mundo, a partir do dia 1º de janeiro. Ou seja, estão trabalhando de graça, porque o salário está proporcionalmente abaixo ao salário dos homens. Então, olhando dados como esse, não dá para a gente não fazer nada. Eu concordo, a Joana vai falar, eu concordo com ela que não estamos aqui defendendo cotas, mas estamos caracterizando um problema muito sério que todas as empresas têm. Eu vou usar bastante os dados da nossa pesquisa, do Great Place, é uma pesquisa global, que atinge atualmente mais de 10 mil empresas por ano, são 12 milhões de pessoas, de funcionários das empresas envolvidas. Como tem muito dado, eu já estou deixando aqui o link para quem quiser baixar os dados dessa apresentação. Então, quem achar que essa abordagem é boa, pode baixar para usar esses dados no dia a dia de vocês. Todos eles com as fontes. Bom, o Diego citou a questão do viés. Eu também tenho um viés. Então, eu estou colocando aqui qual é a postura do Great Place, o que está por trás do Great Place, qual é o propósito do Great Place, para vocês entenderem qual é o nosso viés. O nosso viés é isso aqui, é ajudar a construir uma sociedade melhor, baseado em uma questão que é melhorar o ambiente de trabalho. E, obviamente, o tema da inclusão faz parte dessa melhoria, por isso que estamos usando agora, debaixo dessa diretriz, desse propósito, o tema GPTW for All. Ou seja, isso vale para qualquer empresa, de qualquer tamanho, em qualquer lugar do mundo, e para qualquer pessoa. Então, esse é o meu viés. Então, vamos lá. Reforçando aqui qual é o desafio. Mulheres na sociedade e na gestão. Aqui dados do Brasil. Olha que interessante. Calouros nas faculdades. 54% dos calouros nas faculdades no Brasil são mulheres. Entre os formandos, 60% são mulheres. Podemos fazer algumas inferências do que isso quer dizer. Entre os funcionários, a média dos funcionários nas empresas no Brasil, já estamos exatamente na igualdade. Agora, olha que interessante. Entre os executivos, nas posições de gestão, temos 33% de mulheres. Então, batam com os dados anteriores. E, de novo, aquele dado que eu já passei agora, o salário para duas pessoas na mesma função, no mesmo cargo, com o mesmo tempo de experiência, as mulheres ganham um terço a menos. Mulheres nos conselhos de administração. Pegando como base as 339 empresas listadas na Bolsa Brasileira em 2016. Olha que interessante. 8% dos assentos do conselho de administração com as mulheres. 8%. Juliana aqui é uma representante desse pequeno grupo. Se a gente excluir as herdeiras, que tem que estar lá, vai piorar um pouquinho a estatística, vamos para 3%. Pessoal, alguma coisa está errada. De novo, não estou defendendo cota, mas não é possível um negócio desse. Como é que a gente pode encarar essas situações que o Diego citou, com essa desigualdade no pensamento? Na forma de olhar para o mercado, olhar para o cliente. Não, vai dar besteira. Não vai dar certo. Vamos seguir mais desafios. O tema que está mais ligado à questão de gênero, mas eu pus mais dados para ajudar. Pesquisa também aqui, 2015. 7% das empresas declaram abertamente, publicamente, com todas as letras, que não contratariam, em hipótese alguma, um funcionário homossexual. Essas que declaram. Tem as que não contratam e não declaram. Outras, 11%, são mais light. Elas contratariam desde que o funcionário jamais tivesse uma posição de visibilidade. Isso aqui é Brasil, tempos atuais. Olha que interessante, indo para a questão étnico-racial. A proporção de brancos e negros com diploma universitário é 2 para 1. 2 brancos para um negro. No entanto, se eu for olhar cargos de direção, 50 para 1. Podemos olhar em todas as empresas que conhecemos. Dadas essas desigualdades e desigualdade salarial, no ritmo que estamos trabalhando para eliminar, em 2089 eliminaremos as diferenças. Nesse grupo aqui. Vamos estar celebrando 201 anos da Lei Áurea e vamos conseguir igualdade. Podemos tentar encurtar um ano nessa diferença, para 2088, se a gente celebra os 200 anos da libertação dos escravos. O Diego citou com muita propriedade a questão do viés inconsciente. Então, nós não estamos dizendo que muito disso vem de questões conscientes. Algumas, sim. Outras, não. E todos nós somos pegos diariamente por isso. Eu trouxe um exemplo aqui, quase na brincadeira, mas que é real também. Uma outra pesquisa da Forbes mostra que os CEOs são 8 centímetros mais altos que a média dos funcionários. Então, quando eu vou fazer a apresentação, eu levo a minha figura assim. Esse aqui é o Cauê, que é um diretor da nossa empresa. Ele tem 15 centímetros a mais que eu, mas nos slides eu coloco assim, para eu poder estar no grupo dos CEOs, que eu possa ser rebaixado, caso alguém... É isso. Então, chegamos a essa situação por um viés provavelmente inconsciente. Agora, olha que interessante. Vamos olhar pelo outro lado. Quando as mulheres estão na gestão. Vamos olhar dados de faturamento. Bom, PIB do Brasil 2016, não preciso falar muito, todo mundo sabe a tristeza que foi, até não pus cores lá e correlatos para não reforçar. Empresas que nós avalíamos que são consideradas um excelente ambiente de trabalho, nesse mesmo período que o PIB andou para trás, essas empresas andaram quase 3% para frente. Ou seja, tem um ótimo ambiente de trabalho, o resultado dessas empresas é melhor. Se eu pegar as empresas que são excelentes para trabalhar com o CEO mulher, olha o desempenho delas nesse mesmo período. Eu vou somar um monte de idades, a gente pode achar que um deles, talvez em particular, foi uma coincidência. Na hora que você soma um monte de evidências, aí não é mais uma coincidência. Esse aqui é um deles. Esse aqui são dados, o anterior, peraí, dados da nossa pesquisa e do Banco Central. Olha o que acontece se eu pegar um conselho de administração só de homens versus um outro que tem uma ou mais mulheres, como esses que a Juliana participa. O retorno sobre a pesquisa da McKinsey. Estou tentando usar entidades e empresas com credibilidade para suportar os dados. Retorno sobre o patrimônio dessas empresas, 44% maior. Margem de lucro antes dos impostos, 47% maior. Pessoal, está aí, são dados, são números de pesquisas. Então, da mesma maneira que eu falei que aquela situação está errada, olha o que acontece quando a gente começa a trabalhar concretamente nesses fatores, conscientes ou não. Empresas mais diversas, em termos de gênero e raça, são melhores. Olha que interessante. Se eu separar, aqui também uma pesquisa da McKinsey, pegando empresas com maior grau de diversidade, as top 25, versus as bottom 25, com menor grau de diversidade. O que acontece no grupo das top? 21% e bit da maior. Então, estamos relacionando variáveis de composição das equipes, de ambiente de trabalho, versus desempenho dessas empresas. todos os indicadores levam para o mesmo lugar. A gente faz esses estudos de maneira independente no mundo inteiro, nesses 60 países, com órgãos diferentes, para ter até diversidade de medida. Todos eles confirmam os resultados. Não é uma mesma empresa medida da mesma maneira no mundo inteiro. A gente pega os nossos dados, submete a empresas, consultorias, auditorias externas, e traz esses dados aqui. Aqui no Brasil, nos Estados Unidos, na Alemanha, na França, no Japão, na Argentina. Ou seja, a inclusão é um caminho, um outro dado, então. Se a gente pegar as melhores empresas para trabalhar da América Latina, foi uma premiação que a gente fez recentemente, envolvendo 3.500 empresas na região, olha o percento, empresas que estão com esse tema na cabeça, olha a resposta a uma das questões. aqui existe um tratamento igualitário, independente dessas questões todas, um grau de satisfação nesse item de 96%. Essa aqui foi a nossa primeira pesquisa no Brasil, em 97, a gente tinha 11% dos cargos de gestão nessas empresas, na mão de mulheres. Em 2016, tivemos uma excelente evolução para 33%, quer dizer, crescemos três vezes, ainda abaixo do que deveria ser o meio a meio, mas uma evolução importante. Em um outro processo que a gente fez, selecionando empresas que têm tratamentos importantes para a questão da mulher, para tratar essa questão da inclusão da mulher, a gente já está no meio a meio. Ou seja, dá para fazer isso, e a medição disso não é quantos homens e quantas mulheres têm, no resultado final da empresa. Esse é o grande medidor. Mulheres, CEOs, pegando os dados da Fortune 500, na que sai todo ano, 6% apenas das mulheres são CEOs. Essa aqui é a pesquisa da Fortune 2017. Nas empresas Great Play Store, que no Brasil, 2017, esse número já é quase o dobro, 11%. O que ainda é muito pouco, mas tem um esforço, tem uma atenção para esse tema, o desempenho já é o dobro da média mundial. Mas ainda há muito chão pela frente. Isso aqui eu vou deixar para depois, Diego, se der tempo para eu contar um case, um exemplo de história nesse sentido. Mas o ponto é esse. A diversidade é bom para as pessoas, é bom para os negócios e é bom para a sociedade. Obrigado, Rui. Acho que, dentro de tudo que a gente ouviu, até agora com números, e antes de chegar aqui na Juliana para ouvir um pouco a vida como ela é, é importante pensar numa situação que é curiosa e que ela aparece sempre distante até chegar para a gente. O tempo de vida, de duração das empresas listadas nas bolsas de Nova York e de Londres, ela se reduz década a década. Nos últimos 40 anos, esse estudo é feito e, consistentemente, o tempo de vida das empresas tem reduzido. Eu não estou falando de empresa pequena, estou falando das principais empresas listadas nessas duas bolsas. Por que desse processo? Porque o mundo hoje é um mundo muito mais dinâmico e, ao ter dinamismo, o modelo de negócio sofre muito mais rápido uma potencial disrupção e a empresa desaparece, é adquirida e simplesmente está fora do jogo. A pergunta é, por que esse processo tem acontecido? Em grande medida, esse processo tem acontecido porque novas empresas têm surgido. E não porque empresas mais antigas têm derrotado outras empresas antigas e têm permanecido nessa arena. Quando a gente pensa em empresas do Vale do Silício, e eu vou pegar como referência, Google, Amazon, Netflix, empresas do tipo, por que essas empresas têm sido tão bem-sucedidas? Em grande medida, porque são as empresas que lideram a discussão de diversidade. E como é que isso impacta? Impacta na percepção que você tem do mercado. e como consequência, na forma como você modula produto e serviço. No Brasil, esse processo ainda não é sentido. Entretanto, ressalto aqui para todos que trabalham em empresas que estão confortáveis na sua posição de mercado, no seu modelo de negócio, que isso tem mudado. Voltemos cinco anos no tempo e tentem se lembrar quem era Nubank, quem era 99 Taxi, quem era iFood, quem era Play Kids, quem era Guia Bolso, quem era Móveli, que esteve aqui ontem. Essas empresas, eu posso citar mais 20, 30 com tranquilidade, são empresas que faturam algumas centenas de milhões de reais e são empresas que estão acabando com o modelo de negócio das empresas tradicionais. Esse processo no Brasil está começando. Como é que é o perfil típico dessas empresas? Extremamente diverso. Não existe perfil típico. Isso tem permitido o processo decisório ser um processo que casa mais com a demanda que existe no mercado e, por isso, essas empresas estão sendo vencedoras. E aí eu trago aqui, então, fazendo essa ponte, a Juliana para contar para a gente um pouco essa mudança, porque a posição que a Juliana se encontra hoje e o papel que ela exerce hoje é, há 10 anos atrás, algo praticamente inexistente. E os números mostram. Eu estou falando de realidade brasileira, era praticamente inexistente. e hoje a Juliana, de exceção, ela está se tornando, junto com outras mulheres, cada vez menos exceção num processo que, naturalmente, ainda é lento, mas ele é cada vez menos uma exceção. E aí, com base nisso, Juliana, a gente, acho que seria muito legal ouvir um pouco esse processo de entrada, barreiras que aconteceram e como tem sido essa evolução em última instância ou como tem sido encarada essa discussão de diversidade no âmbito do conselho que, em última instância, define estratégia de empresa. Bom, eu vou começar já sendo direta. Ser mulher não me define. Eu sou mulher, mas eu não sou só mulher. Eu não acho que eu esteja nesses conselhos porque eu só sou mulher. Claro que pode ter ajudado, pode. Está na moda ter uma mulher em conselho. Então, acho que entre um homem e uma mulher com as mesmas qualificações, eu acho até que, hoje em dia, tem sido uma vantagem e não uma desvantagem. Só que eu acho que mais importante do que eu ser mulher é eu ter a capacidade de ter um olhar diferente dos outros. Então, para mim, a riqueza está na diversidade, não só na diversidade de sexo, mas na diversidade de experiências, na diversidade de conhecimentos, no ponto de vista diferente que talvez eu tenha, até porque eu sou mulher. Então, eu acho que o mais interessante, hoje, em conselho, é ver como um conselho funciona muito melhor quando a discussão parte de pressupostos diferentes, de pontos de vista diferentes. O que eu acho que é muito velho, muito antigo, no sentido de não funcionar mais, é aquele conselho típico de uns anos atrás, onde todo mundo era ACO. Eu sou o ACO daqui, eu sou o ACO daqui, eu sou o ACO daqui, e a Juliana não é o ACO de nada. Nunca fiz nada, trabalhei a vida inteira no mercado financeiro, analista, nunca... Então, isso, para mim, é muito diferente, o ponto de vista diferente. E esses conselhos novos, ao valorizar pontos de vista diferentes, é claro que a mulher tem um ponto de vista diferente. É claro que a pessoa que trabalha com tecnologia tem um ponto de vista diferente da pessoa de finanças, que tem um ponto diferente da pessoa de gente, e assim vai. Então, essa composição desse conselho diverso, eu acho que é a grande novidade, eu acho que é isso que faz essas empresas diversas serem melhor-sucedidas, é isso que torna as empresas mais aptas a mudar, a reagir e, no final das contas, a se performarem melhor. Então, eu acho assim, não é só o ser mulher, eu acho que o ser mulher já acaba meio que, já é quase que direto que ser mulher, já é um pouco diferente, então, por si só, já é bom, mas é conhecimentos diferentes. Eu acho que a grande questão hoje, eu acho que as empresas que estão melhor discutindo e melhor se posicionando nessa questão, elas estão, diversidade não só o homem e a mulher, mas a diversidade de perfis, de conhecimento, de idade. Pô, de idade, às vezes, é muito mais séria do que a de gênero. Se eu tivesse um conselho com todo mundo de 75 anos, inclusive a mulher de 75 anos, talvez elas pensem muito mais parecido, essas pessoas pensem muito mais parecido do que um conselho onde eu tenha todos homens, mas dois de 25, dois de 45 e dois de 75. Então, assim, eu sou muito a favor da diversidade, independente do gênero, da raça, do sexo. Ótimo. Pessoal, vamos abrir para a pergunta, para começar a discutir um pouco com vocês, até a gente posicionar aí os microfones. Eu queria trazer, talvez, dois ou três dados para a gente simbolizar um pouco alguns conceitos que a gente tem dito aqui. comportamentos ao longo do tempo marcam um preconceito inconsciente. Eu quero dar um exemplo, um ou dois exemplos aqui disso. A gente tem uma terrível, um terrível hábito na sociedade brasileira de vincular o que é negativo à expressão feminina. Quando você quer falar para um amigo seu que ele foi fraco, você fala que ele foi mulherzinha. Então, vejam como a gente vai crescendo e se acostumando a dizer fraco, mulherzinha, mulherzinha, mulher. Ou, saindo aqui do campo da mulher e pegando outros exemplos, gay. Quer falar para um amigo seu que ele não está sendo corajoso o suficiente naquela discussão, naquela ação que vocês estão fazendo? Você é gay, né? Olha que gayzinho. Isso é o que cria ao longo do tempo o preconceito inconsciente. Veja que, eventualmente, você usa essas expressões sem ter necessariamente a maldade embutida. Mas você usa. E aí, eu quero pegar um exemplo prático, recente, de como o preconceito inconsciente elimina, no caso aqui é a mulher, meramente porque a gente adotou como tópico, mas como isso impacta no processo decisório e na evolução ao longo do tempo. Recentemente, discutindo com o CEO de uma empresa do setor de transportes, ele disse, eu tenho um problema muito sério com mão de obra, é difícil encontrar motorista, caminhão pesado. E aí ele disse assim, você acredita que recentemente eu tenho, inclusive, recebido currículos de mulher para ser motorista de caminhão? Eu disse, contrata. Ele falou, cara, eu não vou contratar mulher para ser motorista de caminhão. E ele me deu um argumento que vejam como, na essência, é um argumento bom, é um argumento protetivo. Ele falou, cara, os meus caminhões, de forma geral, eles fazem a rota centro-oeste-Porto Santos. Uma rota extremamente arriscada, perigosa. Eu não vou deixar uma mulher ficar exposta a isso. Vejam que o sentimento embutido é um sentimento de proteção. E aí eu fiz a segunda pergunta para ele. Você entende que quando você faz isso, você está tirando a liberdade de ela tomar a decisão se ela quer ou não estar exposta a esse risco? Foi quando ele falou, porra, faz todo sentido. Eu estou tirando a liberdade, deixa ela decidir isso. E não eu por ela. E ele falou, porra, mas eu tenho um outro problema. O problema é a troca do pneu. Para quem nunca trocou um pneu de caminhão é extremamente pesado. E ele tem um ponto biológico. O homem, biologicamente, tem uma massa muscular mais poderosa que a mulher. E eu disse, é verdade. Mas pensa só, se você colocar no seu processo seletivo de motorista uma prova de troca de pneu, para cada 10 homens, talvez 9 consigam. Para cada 10 mulheres, talvez 6 consigam. Você deixou de ter 9 candidatos para passar a ter 15. Você aumentou em 50%, arredondando aqui, a sua probabilidade de ter um melhor funcionário e de reduzir o problema de contratação que você tem. O que você está esperando para fazer isso? Você veja como o preconceito inconsciente aqui, ele, de forma muito natural, vai incorporando e fazendo com que o processo decisório atrapalhe a mulher no caminho. E explica, em grande medida, os resultados que o Rui mostrou. Pessoal, temos alguma pergunta já na plateia? Oi, boa tarde. É o Luiz Fernando do Inspire Group, novamente. Eu tenho uma pergunta para o Rui. Até por ter tido o prazer de ter trabalhado com a Juliana, eu tenho a total certeza de que ela era disparada já a melhor analista que a gente tinha naquele grupo inteiro. Tanto isso é verdade que só ela virou conselheira de três empresas, ninguém mais daquele grupo virou conselheira de três empresas. Então, eu queria saber para você, de quatro, desculpa, você viu só. Então, eu queria perguntar para você, Rui, daqueles dados que você mostrou para a gente, a gente consegue tirar daquilo o que é... Se tem uma relação de causalidade entre essas coisas, o bom desempenho das empresas que têm mais mulheres na gestão está relacionado com o fato de ela ter essa diversidade, ou não? O fato de ter mulheres na gestão, essas mulheres que estão na gestão são muito boas, porque elas tiveram que provar mais de uma vez que elas realmente eram muito boas. vocês conseguem dividir isso? É, acho que tem várias coisas misturadas. Então, em geral, se você pegar duas pessoas na mesma posição, no mesmo cargo, etc., etc., em geral, o que acontece? Isso também é dado de pesquisa. a mulher tem mais tempo de casa, tem mais tempos de estudo, mais formação e ganha menos. Duas coisas. Então, é verdade isso que você está falando. Para ela chegar no mesmo lugar, ela teve que se esforçar muito mais, ela passou por muito mais barreiras. Agora, nesse mundo, para onde a gente está cada vez mais mergulhando, que acho que o Diego caracterizou muito bem, em que a inovação não é mais uma possibilidade, ou você está inovando o tempo todo no teu negócio ou não tem saída, não tem solução. Na revolução digital, ou você é ativo nela ou alguém está fazendo por você. E aí eu concordo 200% com a Juliana, o tema da diversidade é fundamental nesse momento. De todos os tipos, eu estou totalmente de acordo. De gênero, etnia, idade, esse tema da idade vai ficar cada vez mais presente, nós vamos trabalhar muito mais. Então, você ter um ambiente, no fim, o que está por trás de tudo, pelo menos do nosso CVS, a gente discute, é uma característica cultural da organização, em que a diversidade está dentro do DNA. E essa diversidade traz, sim, resultados diferenciados. Pelas ideias, pela inovação, pelas novas, pelas formas diferentes de pensar. O Diego deu exemplos ótimos de pensar o cliente. Se eu não consigo, ter um grupo que não consegue pensar todas as possibilidades do mercado do cliente, é claro que eu vou perder a oportunidade. É claro que eu vou criar features no meu produto que não vão atender todo mundo. Então, essa é a realidade. Agora, os dados são muito frios e muito objetivos. Você introduz essa questão, você vai atrás disso e o resultado aparece. Eu queria dar aquele exemplo que eu pulei. Alguns anos atrás, a gente deu um destaque na nossa premiação para o COA nesse tema mulher, diversidade de mulher. A gente falou, deu prêmio, e tal, ficaram felizes. Algumas semanas depois, conversando com o presidente, era o Franklin ainda na época, ele falou, Rui, a gente ficou muito contente, mas, para falar a verdade, eu não sei bem por que a gente ganhou. por que você achou que a gente é tão especial, pegando, sei lá, mais de mil empresas no Brasil. Falei, deixa eu te contar o que vocês fazem. Vocês são uma empresa muito técnica, que tem muito engenheiro, aí você abre vaga de engenheiro, não adianta você dizer que você vai contratar só os mais capazes, porque vai ter muito menos mulher candidata. É um fato. Eu fiz engenharia, na minha classe tinha 69 homens e uma mulher. Sabe o que a COA faz? Ela vai, nas escolas de segundo grau, estimular os estudantes a prestarem engenharia, em particular, às mulheres, para depois de cinco anos ter mais candidatos para contratar. Olha que coisa genial. Isso é visão de longo prazo. Exatamente. Então, é isso que a gente está provocando fazer. Então, o compromisso nosso, como empresas aqui, é cada vez maior nesse sentido. Então, legal a gente pegar os candidatos mais competentes, mas será que eu estou fazendo de tudo para ter todas as possibilidades, todos os candidatos que eu poderia ter, hoje a gente não tem essa possibilidade. Aproveitando a pergunta do Luiz e a resposta do Ruiz, Juliana, tem uma pergunta que conecta com isso, que é para você, que é, você acha que as empresas em que a participação feminina já chegou no board, elas derrubaram essas barreiras e já estão mais conectadas com os tempos atuais ou ainda não tem essa correlação na sua opinião? Foi muito mais uma questão meramente de achar a pessoa mais competente ou tem também essa questão da conexão em falar eu preciso ter essa diversidade sentada aqui? Com certeza, acho que todos os conselhos que eu estou hoje são conselhos que olharam para as pessoas e pensaram em montar um conselho diverso. A diversidade feminina, mas principalmente, de novo, a diversidade de conhecimentos. Ou seja, superaram a barreira. De conhecimentos, não adianta ter, por exemplo, na Duratex, todo mundo era meio engenheirão, todo mundo era igual, era todo mundo muito parecido, todo mundo entendia muito da indústria. Até que o pessoal da Itaúsa veio mais, então, já tem agora um viés financeiro. Uma das marcas é uma marca de consumo, há década, então, não preciso olhar só para a indústria, também tem que olhar para o mercado de consumo e varejo. Então, esse trabalho de tornar o conselho mais diversificado, eu atribuo a isso a minha presença nesses conselhos. eu não entrei porque estávamos procurando uma mulher. Na verdade, de novo, tinha um viés positivo para ter uma mulher, mas era porque você queria montar um conselho diferente, diverso. Eu acho que isso sim é novidade, isso sim é uma cabeça melhor, não garante o sucesso de nenhuma dessas empresas, mas eu acho que já mostra uma visão mais alinhada de tudo. Pergunta. A pergunta para a Juliana é a Fabiane do Inspire. Você é a favor de cotas? Não. Por quê? Porque eu não acho, assim, é sempre, ah, mas você tem que defender as cotas, porque você é mulher, você está... Não, eu não acho, eu não gostaria de estar em nenhum conselho só porque eu sou mulher. Eu adoro os conselhos, adoro o que eu faço dentro dos conselhos, mas eu quero estar lá porque eu tenho a contribuir. Então, eu odiaria que alguém falasse assim, ó, eu preciso ter uma mulher aqui, então vai você mesma, porque eu não achei outra melhor. Não, todos os processos que eu participei tinham homens, foram processos, e eu sou, então, assim, eu realmente não sou a favor de cotas. Eu estava brincando com eles lá atrás que se eu tivesse que fazer alguma lei para melhorar o conselho, em vez de cota, eu traria, ou obrigaria de alguma forma a profissionalização do processo de contratação de conselheiros. Isso eu acho que é muito importante. Por quê? Porque o viés inconsciente daquelas pessoas que sentam ali, que só conhecem pessoas parecidas, os CEOs que só conhecem CEOs, os financeiros que só conhecem os financeiros, é na natureza humana, gente. A gente acaba transitando melhor com pessoas que a gente conhece. A gente acaba transitando melhor na nossa tribo. Então, se eu pudesse garantir que um conselho fosse formado num processo profissional, um headhunter, uma consultoria, qualquer pessoa que olhasse para aquele conselho, olhasse para o desafio daquela empresa e falasse assim, tá bom, essa empresa precisa perfil A, perfil B, perfil C e perfil D. Não interessa quem você conhece, quem você deixa de conhecer. Eu vou trazer as pessoas com esses perfis diferentes porque é o que a empresa precisa. E aí vai aparecer mulher. Com certeza absoluta vai aparecer mulher. E se não aparecer, tudo bem, porque é dizer que para aquela posição que eu preciso de uma pessoa de digital ou uma pessoa, um advogado fantástico em societário, sei lá o que é que eu preciso. Se não tiver uma mulher melhor do que o homem para aquela posição, tudo bem. Deixa o homem ficar lá porque provavelmente ele vai ser melhor do que a mulher. Então, de novo, não é por ser mulher, é por ter um conhecimento que pode contribuir para aquele processo. E, infelizmente, eu acho que um viés inconsciente das tribos, eu conheço quem eu conheço e são essas pessoas que eu trago para cá, atrapalha muito mais do que cota, ajudaria muito mais do que cota. Ou seja, no final, a gente está falando de mudar o processo decisório. O processo decisório tem que ser mais racional. Para aqueles que estão tendo dificuldade de entender isso nas próprias empresas, eu deixo aqui duas ou três questionamentos para vocês levarem para dentro de casa. Experimentem pedir para o RH pegar a base dos últimos dez anos de promoção. Estudem quantas mulheres e homens foram promovidas. Estagiário, analista, analista, coordenador, coordenador, gerente, gerente, diretor, excluam o RH, por favor. E o tempo. Façam isso que vocês vão ficar impressionados com o resultado que isso vai dar. Segundo, cansei de ver empresa de base industrial que na planta não tem banheiro feminino. Olha como você induz automaticamente a contratação de homem. Eu não tenho nenhum banheiro feminino, porque historicamente eu não tinha. Eu vou construir um banheiro só porque eu vou contratar a primeira mulher para estar aqui na planta? Claro que eu não vou construir o banheiro. Então, esses são sinais muito claros de como o viés inconsciente vai pegando a gente. Pessoal, precisamos encerrar. Harolda, se for muito rápido. É muito rápido. Primeiro, concordar perfeitamente com esse critério. E uma preocupação, eu tenho participado de vários fóruns, que o foco é diversidade, mas está sempre se falando só em mulher. Então, acho que isso tem que mudar. Exatamente isso que a Juliana falou, é da maior relevância. E depende muito do perfil da companhia. esperar que a gente tenha 50%, 50% tem nada a ver com a expectativa que deve acontecer. E eu estou falando muito mais até especificamente de conselhos que dependem exatamente do perfil e do perfil da empresa. Então, as empresas que a Juliana está, faz muito sentido ter mulher. Acho que tem que ter essa preocupação porque acaba criando um preconceito contra a mulher porque você insiste em que a diversidade tem que ter uma mulher no conselho. Concordo totalmente. Vamos lá sortear os livrinhos, pessoal? Precisa estar aqui na sala. Eu não fiz o meu aí. Primeiro, Doris William, da GCA. Está aí? Cadê? Não está? Doris, 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 vamos lá, segundo cartão. Pô, só mulher, Fernanda Chiraischi. Está aí? Está lá, Fernanda. Está aí? Está lá, eba. E o próximo? Boa, Fernanda, parabéns. E mais um, Banrisul, Newton Santos. Newton está aí? Newton Santos, em tempo de Copa aqui, vai bem. Ih, o Newton não está aqui. Ah, está ali, está ali o Newton. Está ali? Está ali o Newton. Alô, parabéns, pessoal. Pessoal, muito obrigado. A nossa esperança aqui é que esse assunto possa provocar um pouco a discussão em todos e daqui para frente a gente pensar nisso um pouco mais de forma estratégica. Obrigado. Obrigado.